E olha só, a Justiça Federal suspendeu ontem o aumento das alíquotas do PIS e COFINS sobre o combustível, né? Esse reajuste foi autorizado pelo governo federal na quinta-feira passada. Rolou toda aquela confusão, os postos foram lá, correram para aumentar, antes mesmo da chegada do novo combustível para os tanques. Todo mundo ficou bravo e ficou bravo com razão, né? Repórter Carlos Quisato está em um posto de Rio Preto e ao vivo conversa com a gente. Carla, pergunta que não quer calar. Agora com essa suspensão, o preço diminuiu aí na bomba? Bom dia para você. Oi, Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, por aqui ainda não teve nenhuma mudança não, viu? Neste posto que nós estamos, a gasolina está custando R$ 3,89 e o álcool está saindo a R$ 2,59. Só para a gente entender um pouquinho, essa decisão de suspender o aumento do imposto foi de um juiz federal de Brasília, mas com efeito para todo o país. Segundo o juiz, esse reajuste no imposto é inconstitucional, porque ele foi feito por decreto e não por projeto de lei. O juiz apontou que a medida do governo prejudica o consumidor e não respeitou o princípio, segundo o qual nenhum tributo será cobrado antes de 90 dias da publicação da lei que o instituiu ou o aumentou. Bom, enquanto isso o governo já disse que vai recorrer da decisão, hoje pela manhã, agora de manhã, eu conversei com alguns motoristas que falaram o que acharam então dessa decisão. Vamos acompanhar. A gente tem que brigar para diminuir os custos, né? Está difícil. Enquanto isso daí não se resolva para ter uma solução final, eles vão manter o preço e o consumidor é que perde. A gente vê que o país está se perdendo, porque é só a população se complicando, se endividando, e a gente não vê nenhuma luz nesse fim do túnel. Falaram lá, meia hora depois nós estávamos pagando um preço maior. E de repente agora, para baixar até o presente momento, não se ouviu falar nada disso. Bom, eu estou aqui com o Roberto Herrara, que é o presidente do Sincopetro, o Sindicato dos Postos de Combustíveis. Herrara, como fica então a situação dos postos com essa decisão? Olha, ontem, como toda a população, a mídia, a imprensa está a par, às 14 horas e 30 minutos, um juiz da primeira vara federal de Brasília, ele deferiu a liminar em que consta que os aumentos nos tributos federais deveriam ser cessados imediatamente. Acontece que a população não sabe que a Petrobras, que no caso detém o monopólio do refino do petróleo no país, ela não obedeceu, não acatou a ordem judicial e até o momento não tirou a cobrança dos impostos. Tanto é que eu acabei de receber os combustíveis e eles vieram cobrando os mesmos impostos e ainda com um pequeno aumento. Então, eu gostaria de deixar bem claro para a população, para os meios de imprensa, de que essa decisão não compete aos postos e sim ao governo federal. Mas, até o momento, o governo federal não acatou a decisão liminar. Tanto é que estou mostrando para vocês, combustível que chegou agora, veio tributado e ainda com aumento. O senhor acredita que essa redução deve chegar ao bolso do consumidor, né? As bombas de combustíveis, quando? Boa pergunta. Nós devemos saber primeiro, porque a Advocacia Geral da União, ela foi bem clara, o ministro Meirelles, disse que o governo vai recorrer e agora nós temos que acatar qual a decisão que vai ser tomada. Se realmente vai ser derrubada o aumento dos impostos ou não. Tá certo então, Roberto Herrara, presidente do Cinco Petro aqui falando com a gente. Tá então, né, Casa Grande? Enquanto o governo está recorrendo, enquanto não sai uma decisão, é o consumidor que paga esse aumento, viu? O que fica mais revoltante em toda essa história é o seguinte. Quando o presidente Michel Temer veio aí com o anúncio do imposto, ele falou que o Brasil estava com as contas aí no vermelho. Mas na hora de fazer negociação com deputados para apoiá-lo, para não ter investigação na Câmara dos Deputados, gastou-se muitos bilhões de reais. E agora, mais uma vez, quem está pagando a conta somos nós. Lá atrás eu já vim alertando você no nosso SBT interior que com o presidente Michel Temer assumindo toda a situação, o pato ficaria para quem? Para o trabalhador. Claro que não ficaria para a classe política. Muita gente torceu o nariz, falou que tinha movimentação política, mas a gente sabe como tudo está acontecendo. Os bastidores vão mostrando isso para a gente, abrindo nossos olhos. E agora, Carlos Esquizato, vem com a informação que o combustível realmente não deve baixar nos próximos dias. Situação complicadíssima, a gente continua de olho, afinal, é uma coisa que mexe no bolso de todo mundo, né, Carla? Não só nós, motoristas, como também dos produtos. Afinal, o combustível pesa em toda a cadeia de distribuição de alimentos. O alimento que vem de outro estado para chegar na prateleira de supermercado também tem aí a questão do combustível em cima disso. Obrigado, Carlos Esquizato, falando ao vivo de Rio Preto para a gente.